Você não pode perder no Aqui Agora de hoje. Monarquia Brasileira. Jacinto Figueira pergunta, que rei sou eu? Vendaval Red Metal, a casa terra do rock'n'roll. Pega ladrão, grande confusão no centro de São Paulo. E você vai ver também. Até pra conversar com o Itamar, se ele me chama, eu tenho que comprar uma roupinha. Vocês vão me perseguir na loja? Eu não vou comprar mais, não é? Itamar convoca a mulherada pra arrumar a casa.